Deita, filho. Eu quero água. Estou com sede. Ah, agora nós vamos ter que fazer tudo pra ele o tempo todo. Eu quebrei o meu braço. Pensa que não estou sofrendo. Não se preocupe. Pode deixar que eu cuido disso. Sila, você passou o dia todo no hospital. Deixa que depois nós resolvemos. Deixe com a gente. Amanhã nós vamos tentar resolver esse problema, minha filha. E depois ele não pode andar de bicicleta com o braço quebrado. Deixe com a minha irmã. Ela vai mandar consertar. Nossa, Sila. Parece cansada. Eu cuido disso mais tarde. Não. Eu vou fazer isso hoje. Sila, escute, seu irmão. Não seja teimosa assim. Nós vamos nos atrasar. Azad, você vem comigo ou não vem? Azad, não faça isso, meu filho. Não deixe ela esperando. Eu volto mais tarde. Eles vivem brigando. Quando eram crianças, era a mesma coisa. Pareciam cão e gato. Não dá pra esperar o conserto da bicicleta. O Emery vai nos levar ao aeroporto uma hora depois de nosso telefonema. Já está tudo organizado. Eu sei, mas preciso resolver coisas antes. Senão, não vou conseguir parar de pensar neste lugar. Sila, você é teimosa como uma mula. Espera, é o Emery. Alô? Posso falar com a Sila? Ela está aí com você? Está sim. Ele quer falar com você. Alô, Emery? Eu não tenho boas notícias. O Burhan nos processou. Processou? Ele está demandando a parte dele na herança. Está aproveitando a situação atual para fazer isso. Ele também alega que você não será uma boa gestora. Infelizmente, ele está certo. Me diga. Tem chance dele ganhar o processo? Se você ficar aí, com certeza ele ganhará o caso. As alegações dele são realmente fortes. Você está vendo o que está fazendo com a sua fortuna, Sila? Então, o que é que eu posso fazer? O que você vai fazer é entrar no avião, Sila. Se você respeita a memória dos seus pais, tenho certeza de que vai fazer isso. Está bem, eu farei isso. Estou esperando você. Até lá. O que foi? Algum problema, Sila? As coisas não vão bem. Pode contar para mim. Tem algum dinheiro com você? Sim, para o que você precisa. Vem comigo. Sila, vou para o meu quarto, me preparar, assim podemos sair logo. Está bom. Vamos primeiro para a casa da nossa mãe e depois partiremos. Me escute. Precisamos sair antes do Boran chegar, está bem? Está bem, não se preocupe. Não, não se preocupe. Posso fazer alguma coisa pela senhora? Não. Eu estava apenas te ouvindo. Você parece triste. Minha senhora, não sabe o que aconteceu. O meu irmão estava certo. O Hussein é mesmo um ladrão. Como é que eu pude me enganar tanto? Você não está enganada, Aish. Ele é a pessoa que você sempre conheceu. Algumas vezes, as condições podem enganar. E você não tem mais controle sobre o seu comportamento ou os seus sentimentos. Tudo acontece tão... Tudo acontece tão rápido. Escute seu coração. Escute ele. Ele sempre fala a verdade. Minha senhora, muito obrigada. Espero que a senhora esteja certa. Eu comprei isso pra você. Pra mim? Eu agradeço muito. Mas por que a senhora teve esse trabalho? Eu não acredito nisso. Deve ter custado uma fortuna. Que isso? Imagina, Aish. Você vai precisar dele. Assim, pode falar livremente e a hora que quiser com seu amor. E eu já notei o número. Assim, podemos nos falar. Se algo acontecer. Está brincando? Pra que precisamos de um telefone se vivemos na mesma casa? O problema é que ninguém sabe o que pode acontecer. Obrigada pelo presente, minha senhora, mas... Tenho um presente. Por favor, aceite. Está bem, muito. Obrigada. Agora eu preciso ir. Quer alguma coisa antes do jantar? Obrigada por tudo. Não, sou eu que agradeço. Por tudo. É muito importante. Amém. Amém.